Vamos tentar fazer algum trabalho para ajudar a sua mão para fazer os seus braços fortes. Vamos fazer isso agora. Meia lua de compasso. Feitos juntos. Um, dois, três, abaixo. A mesma lado. Jingo. Meia lua de compasso. Feitos juntos. Um, dois, três, abaixo. A mesma lado. Jingo. Agora, meia lua de compasso. Feitos juntos. Um, dois. Agora, a mesma lado. Jingo. 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 Jingo.